Pega, 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 pega Paulinha mete, a Gisele mete, e a minha Amanda mete A Bianca ainda não, mas já tá pagando o boquete A Carol já mete, a Fernandinha mete, a Juliana mete A Vanessa ainda não, mas já tá pagando o boquete E pra ficar com nós, tu já sabe, então reflete Das duas ou uma, ou tu fode, eu pago um tempo VT, 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 mas sempre agradeço O VT tá nem ligando, que tu é nove Para de gracinha, para de gracinha Geral tá sabendo que tu dá a bucetinha Para de gracinha, para de gracinha Geral tá sabendo que tu dá a bucetinha Geral tá sabendo que tu dá a bucetinha Essa vai especialmente, pras meninas delifentes Que gosta de dar, gosta de dar Você tá, vai pra trás e vai pra frente Sei que é experiente Sentando na, sentando na marrita Vai sentando, vai Que cana na marrita vai sentando, vai Que cana na marrita vai sentando, vai Fala a verdade, então pode dizer Que saiu da tua casa, pra dar pro DJVT Fala a verdade, então pode dizer Que saiu da tua casa, pra dar pro DJVT Vou jogar pepeca, vou subir, pegar, dormir comigo Vou jogar pepeca, vou subir, pegar, dormir comigo A Paulinha mete, a Gisele mete, e a Amanda mete A Bianca ainda não, mas já tá pagando o bocete A Carol já mete, a Fernandinha mete, a Juliana mete A Vanessa ainda não, mas já tá pagando o bocete Pra ficar com nós, tu já sabe, então reflete Das duas ou uma, ou tu fode, eu pago um tempo DJVT, VT, VT, mas sempre agradece O VT tá nem ligando, que tu é nove Para de gracinha, para de gracinha Geral tá sabendo que tu dá a bucetinha Para de gracinha, para de gracinha Geral tá sabendo que tu dá a bucetinha Geral tá sabendo que tu dá a bucetinha Essa vai especialmente pras meninas de em frente Que gosta de dar, gosta de dar a buceta Vai pra trás e vai pra frente, sei que é experiente Sentando na, sentando na marrita Vai sentando, vai Vica na marrita, vai sentando, vai Vica na marrita, vai sentando, vai Fala a verdade, então pode dizer Que saiu da tua casa, pra dar pro DJVT Fala a verdade, então pode dizer Que saiu da tua casa, pra dar pro DJVT Vou jogar pepeca, vou subir, pegar, dormir comigo Vou jogar pepeca, vou subir, pegar, dormir comigo Tudo com dois M, suciaço, lança, vira nega Verdadeira máquina, estoura a música na internet Bem viciado Pega, pega